Tietê, quem é mulher? Blog, samba, S.A. Na música Bula, produção Amor acabou, só querem valores 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 Amor acabou, amor acabou, amor acabou Amor acabou, amor acabou, amor acabou Amor acabou, amor acabou, amor acabou A mulher ficou, é dele a morreu A mulher ficou, Jesus não é sobeiro Foi vivo no céu, vamos refletir Vamos pensar bem, antes de manter A mulher não presta, a mulher não presta A mulher acabou, só quero em valores 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 A mulher não presta, a mulher não presta 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 Mó, ué, patada Já não mata a salo O camisói Já não mata a salo DJ Gangula Já não mata a salo O go toca Já não mata a salo Rıyla em serviço Des90 A mulher não tem a salo A mulher é que PPE só quiere valores A mulher não tem a salo A mulher é que PPE só quiere valores DJ Pominoso Já não mata a salo DJ Buzi Já não mata a salo DJ Me Chupa Cheira o meu terceiro 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 E tem a bunda fecha Quem namorou já namorou E quem não namorou Não vai namorar mais Porque agora amor é valor E nós que estamos sem emprego Ai ué Tchau, tchau